Este carrinho que lembra um autorama não é brinquedo, ele é um robô desenvolvido na faculdade de engenharia da Unesp em Bauru. As duas câmeras que ficam na frente fazem a leitura das marcas pretas no chão e o sistema interpreta o caminho que ele tem que percorrer. Esse tipo de tecnologia pode servir para construir veículos autônomos, robôs que seriam usados em indústrias para melhorar o desempenho e a produtividade. Esse é um dos vários projetos de robótica desenvolvidos por alunos e professores neste laboratório, com estímulo para despertar o interesse de novos talentos por essa área promissora. O nosso principal objetivo é isso, despertar esse interesse nos jovens. Então nós trazemos para cá os jovens da escola pública ou particular do ensino médio, eles visitam o nosso projeto, eles veem o que está sendo desenvolvido, veem as diversas atividades que nossos alunos envolvem também e despertam o interesse deles. Então tem muitos jovens que vêm aqui e tiram suas dúvidas, né? Então é realmente bastante interessante esse vínculo com o ensino médio. E a área de robótica é uma área hoje que dentro da automação industrial ela é muito significativa. Então é importante a formação de engenheiros na área de robótica para poder modernizar todo o nosso parque industrial. Tiago é um dos jovens estudantes que se apaixonou pela construção e programação de máquinas. Ele ajudou em projetos como o futebol de robôs. Esses pequenos jogadores quadrados disputam partidas com outros times. Tem até campeonato entre as universidades. E se hoje isso parece apenas uma brincadeira de criança, amanhã pode ser o futuro profissional levado a sério. Eu sempre gostei muito dessa parte de eletrônica e etc. Eu já tinha feito um curso técnico no CTI, três anos de eletrônica. Aí quando eu passei em engenharia elétrica, entrando nesses projetos, eu vi algo confirmando mesmo que é uma área que eu quero trabalhar. E como é que você enxerga o seu futuro profissional na robótica? O que você quer fazer? Quero trabalhar principalmente nessas áreas, tanto com robótica e manufatura. Em grandes empresas mesmo, na parte tanto de criação como modificações de coisas que já existem para o bem-estar das pessoas mesmo. Este outro pequeno robô é programado para resolver problemas. Usando sensores, ele percorre o labirinto até encontrar a saída. Esse tipo de tecnologia poderia ser usada para auxiliar em missões de resgate, em áreas de deslizamento com vítimas soterradas. Ainda são ideias, com um longo caminho a percorrer até sair do laboratório para situações reais. E nesse meio tempo, enquanto pesquisadores se debruçam sobre as bancadas, a robótica estimula o desenvolvimento de outras áreas. Dentro da robótica, a gente utiliza subáreas de eletrônica, a parte de mecânica, a parte de computação e a parte de controle. Então, nós temos, para poder unir todas as tecnologias e criar máquinas robóticas cada vez mais sofisticadas, tem que ter um avanço em pesquisa nessas áreas. Então, quem estuda nessa área de mecatrônica, de forma geral, acaba se envolvendo com essas subáreas de pesquisa e todo o desenvolvimento de uma subárea dessa faz com que a robótica evolua.